Eu queria saber o que o senhor acha dessa história e acha que ainda pode ter alguma confusão em relação ao sistema eleitoral brasileiro, algum questionamento, esse silêncio de Bolsonaro, ao mesmo tempo esse áudio desse ministro do TCU, isso preocupa ou não, senador? Preocupa porque é uma amostra do nível de desconexão da realidade, um grupo significativo de brasileiros. As pessoas se alimentam dentro das redes sociais e nos próprios grupos e efetivamente você tem pessoas, são uma minoria, mas você tem um grupo de pessoas que acreditam que a eleição vai ser revista, que acreditam que vai ter um golpe, que pedem por um golpe. Mas não vejo no mundo real nenhuma consequência disso. No mundo real as pessoas estão cuidando do próximo governo, cuidando de como as coisas vão ser encaminhadas para poder atender quem mais precisa. E alguns dos negociantes, como citou bem o Josias, estão cuidando dos seus negócios nesse momento. É difícil o momento que a gente está vivendo, você tem o fruto de anos de desinformação e radicalismo. Está aí, está na porta dos quartéis, está nas ruas e está nas redes sociais. Então o que tem que ser feito com esse ministro do TCU na sua opinião? Veja, ele pediu um afastamento por justificativa médica. Eu acho que a própria corte vai ter que avaliar o conteúdo do áudio e fazer o procedimento disciplinar. Eu não daria para isso mais destaque do que eu daria para o tio do Zap, que está falando besteira já há meses. Como eu estou dizendo, a infiltração desse radicalismo, dessa desinformação, chegou a um patamar em que as pessoas acreditam em fantasmas, as pessoas acreditam em teorias mirabolantes. Nós vimos vários vídeos demonstrando esse tipo de reação. Isso não está reservado a grupos sociais menos favorecidos. Pelo contrário, você tem isso em categorias amastadas, em cargos importantes. Ele vai ter que ter um processo de recondução. E a gente não consegue ver nesse espaço de pouco mais que 30 dias, como você, através de sanções ou de repressão, resolver isso. Você vai ter que reencaminhar o Brasil para um rumo de normalidade. Não vai ser um desafio simples. Não vai ser um desafio simples. Mas a gente vai ter que fazer isso no próximo governo. No caso do Nardes, não lhe parece que é um pouco mais grave? Ele se comporta como o tio do Zap, o senhor tem razão. Mas, no caso dele, é um tio do Zap, que é ministro do Tribunal de Contas da União e recebe um contra-cheque portentoso do contribuinte brasileiro para ficar conspirando ali contra o interesse nacional, contra o Estado Democrático de Direito. Não acha que, num caso como esse, a punição deveria ser um pouco mais draconiana do que um simples tratamento de tratá-lo como se fosse um tio do Zap? Não deveria haver uma coisa mais consequente em relação a ele? Sem dúvida, Josias, mas a realidade, os tempos e prazos que nós temos acabam favorecendo esse tipo de situação, esse tipo de figura. É tanto problema no Brasil, ao mesmo tempo acontecendo, que essas figuras vão meio que ficando esquecidas nas margens da história, ali na calçada da história. Eu acho que o grande esforço do Congresso, das instituições, dos brasileiros, tem que ser no sentido de buscar uma normalidade. condutas criminosas têm que ser responsabilizadas. Esse é um ponto muito importante para ser tratado, mas que a gente não vai conseguir tratar com distanciamento suficiente, crime suficiente, mais adiante. Até onde vai essa suposta liberdade de expressão que permitiria que as pessoas façam a defesa de um golpe militar? Na minha visão e na visão de muita gente, isso ultrapassa qualquer limite. Isso é o cometimento de crime. Mas eu tenho condições de fazer isso hoje e, apesar de entender a importância da atuação de uma figura como o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, há de se reconhecer que a forma adotada pelo ministro Alexandre, em várias oportunidades, ultrapassa o limite legal. Ultrapassa. E quando eu aceito abusos para combater aquilo que eu critico, eu estou aceitando abusos, ponto. Isso pode, a qualquer tempo, se voltar contra qualquer pessoa. Só que a gente não tem, nesse momento de turbulência, condições de fazer essas análises. Qualquer crítica vai ser entendida como a defesa do bolsonarismo, por exemplo, ou como a defesa do lulismo. Está faltando adulto na sala, para usar uma expressão popular. Está faltando parar um pouquinho, respirar e dizer, olha, espera aí, a gente tem uma série de problemas nesse país, 30 milhões de pessoas passando fome, uma crise econômica relativamente contratada. Vamos parar um pouco, a eleição já acabou, o resultado foi promulgado, não existe nenhum questionamento oficial com relação a isso, não vai existir, na minha opinião. E a gente vai ter a posse do presidente Lula em janeiro e o início dos trabalhos. A partir daí, entendo eu, a gente vai começando a conduzir o Brasil para um leito de normalidade. Tentar resolver isso agora, é só jogar mais gasolina nesse incêndio. Eu estou pensando se esse adulto na sala é o Lula, né? Quando o senhor falou, está faltando adulto na sala. O adulto na sala é o Lula, será? Será que ele vai colocar ordem nisso, senador? Vamos descobrir na prática, né?